E quer aprender a fazer um fichário mágico? Como assim, Amanda? Você vai pegar um fichário e vai customizar? Não! A gente vai fazer um fichário do zero. E ele é mágico. Ele é incrível. Vocês não têm noção do resultado final desse fichário. Tá preparada pra esse vídeo? Tá mesmo! Pega a pipoca, presta bastante atenção que você vai fazer comigo. Vai dar certo, vai ficar lindo, tenho certeza. Antes da gente ter esse vídeo, você vai lá no meu Instagram, que é a Roma do Domênico, para participar de sorteios que eu faço por lá. Eu sorteei material escolar que eu customizei. Estou sorteando um kit de maquiagem lindo. Então se você ocorrer me seguir, a Roma do Domênico, porque você já garante a sua participação em vários sorteios que eu faço por lá. A primeira coisa que você vai precisar é desse papel mais grosso. Eu comprei na papelaria, eu pedi um papel um pouco mais grosso que o papel cartão. Ele é um papel quase que um papelão, então ele é mais durinho. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou cortar esse papel. Um pedaço com 24 e 33 centímetros. Outro pedaço de 3 centímetros por 33 centímetros. Outro de 24 por 33 centímetros também. Outro de 3 por 33. E um último pedaço de 24 por 33 centímetros. Daí eu já cortei. E agora a gente vai juntar, porque vai formar o nosso fichário, né? Eu vou pegar uma fita durex, ela é um pouquinho mais larguinha que uma fita durex normal. E eu vou colando, né? Dessa forma que vocês estão vendo. Eu vou encaixando um pedacinho no outro. E a gente vai colando. E tem que deixar uma aberturazinha. Pra quê? Pra que o seu fichário ele consiga dobrar, né? Tanto abrir e fechar. Então eu fui fazendo isso em todo o fichário. E você escolhe a fita que você achar nessa cidade, coloridinha da sua cor preferida. Depois que a gente passou em volta de tudo, como vocês estão vendo. Eu vou pegar cartolina. Pode ser um papel assim, colorido, que você queira decorar, né? Vou cortar ele um pouquinho menorzinho. Pra gente colar tanto dentro quanto fora. Então eu peguei a cartolina rosa, azul, roxa. Fui cortando certinho. Pra conseguir colar sem ficar esse papel feio aparecendo. Então eu fui fazendo isso em todo o nosso fichário. Olha que lindo que ele já vai ficando, né? Já vai criando forma. Bom, agora você vai pegar aquele mesmo papel grosso que a gente fez o fichário. E a gente vai fazer uma parte secreta. Uma parte mágica do nosso fichário. Você vai cortar dois pedaços de 1 por 11.5 centímetros. Dois pedaços de 19 por 11.5 centímetros. Dois pedaços por 12 por 11.5 centímetros. E mais dois pedaços de 7 por 11.5 centímetros. É fácil, gente. É só você cortar exatamente nessas medidas que vai dar certo. Confia em mim. Aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o fichário, né? Então eu fui passando primeiro a fita decorativa em volta. Porque como esse papel quando corta ele fica feio o acabamento, você tem que passar uma fita em volta, sabe? Então eu fui passando em volta de todos os pedacinhos. E depois eu cortei uns pedacinhos coloridos de cartolina também pra encapar, né? Pra você fazer tudo bem perfeitinho e ficar com um acabamento lindo. Depois que a gente fez o acabamento, a gente vai juntar um no outro. A parte maior, que é o 19 por 11.5 centímetros, que é a parte grandona, você vai deixar. Você não vai usar ela agora. Você vai separar, tá? Você vai primeiro colar dessa forma que eu tô mostrando pra vocês, tá? Um no outro. Com a fita durex. Agora você vai pegar essa parte que a gente acabou de fazer. Essas duas partes a gente vai colar na parte do fichário, né? Naquela parte da tampa, da tampa. Ai, gente. Da capa do fichário. Só que na parte de dentro. Vocês estão entendendo, né? Então eu fui colando com a fita adesiva. Assim mesmo, você pode colar antes de você encapar o fichário. Ou você pode colar depois. Enfim, fica ao seu critério, tá? Eu fiz essa forma que eu achei que era uma forma mais fácil de vocês entenderem o que eu estava fazendo. Daí você vai pegar a parte rosa. Lembra que a gente tinha separado, então? Que é essa parte maior. Você vai passar cola bem no comecinho dela, tá? E a gente vai colar naquela parte de dentro. Como vocês estão vendo ali, entendeu? Você vai colar na parte de dentro. Mas só passando cola na parte de cima, tá? Porque vai ser como se fosse o nosso apoio do celular. Bom, depois que a gente terminou de fazer, digamos que a parte mais difícil, agora a gente vai começar a decorar. Eu fui cortando uns pedacinhos de papel, assim. Eu comprei papel de scrapbook, que eles são estampados, sabe? Então, comprei de várias cores pra gente fazer tudo muito bonitinho. Daí eu fui decorando com o verde ali, como vocês estão vendo. E eu peguei também um pedacinho de papel azul e eu coloquei lá em cima pra gente fazer como se fosse um bolsinho, né? E nesse bolsinho você pode colocar o que você quiser. Eu tive a ideia de fazer como se fosse um porta-papel. É, digamos que pode ser chamado assim. Você vai pegar, basicamente, um pedaço de papel mais grossinho, que é esse papel cartão, né? Como vocês estão vendo. E nesse papel mais grossinho a gente vai cortar um retângulo. Você vai dobrar no meio e vai cortar um retângulo. Esse retângulo, ele tem que caber dentro do negócio azul. Daí, eu peguei outros pedacinhos de papel que a gente vai colando por dentro. Assim, passando cola só nos cantinhos, né? Que é do mesmo papel. Você pode pegar também de outras estampas pra você fazer algo bem diferentinho. Bem lindo. E assim, gente, eu fui colando e já fica pronta. É como se fosse um envelopinho. Aí, depois que o negócio azul secar, você só encaixa lá dentro. E eu coloquei também umas tirinhas pra segurar o celular. Então, você vai mais ou menos medir o tamanho do seu celular. Pra você colar essas duas tirinhas, pra ele segurar. Então, lembrando que você só vai colocar o celular a hora que secar completamente a cola, né, gente? Do outro lado, eu coloquei mais uma tirinha também, porque vai ser o nosso porta-canetas. Daí, na parte de baixo do nosso fichário, eu peguei imã. Então, eu fui colando os imãzinhos. Depois, eu vim com outro papel por cima, que a gente vai colar em cima desse imã, pra ele não aparecer. Tá? A gente vai passar cola, mas não pode passar cola em cima do imã, tá? Colei o papel ali. E em volta, eu coloquei essas pérolazinhas autocolante. Pra dar um... Ah, pra dar um efeito bonitinho, né, gente? Pra ficar bem decoradinho. Daí, eu peguei algumas coisas. Por exemplo, você pode pegar as suas canetas, sua régua, sua tesoura. Eu peguei batom e eu fui colando o imã, também com uma fita colorida. E daí, quando você encaixar ali, onde você tá vendo, ele vai grudar. Vocês tão vendo? É bem legal, gente. Então, vai ficar colado com o imã, as suas canetas, enfim, o que você quiser. Peguei um pedaço de papel... Ele era como se fosse um plasticozinho, né? Eu cortei a parte de cima e eu fui colando, assim, com a fita bem de bolinha, que é muito bonitinha. E você pode fazer ou como se fosse um bolsinho mesmo, ou você pode fazer, escrever, sabe? Que fica bem legal. Você pode colar adesivos. Eu fui colando adesivos, fui escrevendo, fui fazendo e decorando bem bonitinho, do jeito que eu gosto. Ali, agora, a gente vai encaixar as canetas. Olha só, gente, que legal, que já tinha seco. E a gente vai colocar o nosso celular, no caso, o seu celular. E olha que legal! É muito mágico isso, gente, muito incrível. Bom, nessa parte de dentro, agora, o que eu fiz? Eu colei um pedaço de azul, só colei as pontinhas, que é pra nós encaixar o caderno, né? A gente vai encaixar o nosso caderno ali. E do outro lado, eu coloquei um outro papelzinho colorido. E essas, como se fosse grampo, né? De roupa, só que ele era pequenininho. Que eu comprei também, que eu achei bem bonitinho. Que lá você vai colocar anotações, o que você quiser. É, eu fico colocando mensagens, mas você pode colocar anotações do dia a dia, enfim. E já fica pronto, gente, nosso fichário na parte de dentro. Olha que incrível! Agora, por último, é só você fazer a capa do seu fichário. Você pode fazer como você quiser, né? Eu peguei um pedaço de papel desse com glitter vermelho. Que ele era meio vermelho e meio rosa. Colei, assim, na tampa, né? Daí eu colei a fita em volta também, a fita de bolinha, que eu achei que ficou bonitinho. E eu cortei mais ou menos um formatinho, assim, de uma boca. Posso dizer que é uma boca? É. Do papel colorido. Coloquei umas pérolazinhas em voltas e coloquei as letras A e D. Você pode escrever também, enfim, o que você quiser. Você pode usar sua imaginação e fazer da forma que você mais gostar. E ali, por último, eu coloquei um outro papel e já tá pronto o nosso fichário. Então, esse é o resultado final do fichário. Lembrando que eu fiz inspirado em uma gringa, tá? Eu peguei o vídeo de inspiração dela pra fazer esse meu vídeo e eu fiz do meu jeitinho. Então, você pode se inspirar nesse meu vídeo e fazer na sua casa com o seu jeitinho, com a sua personalidade. Que vai ficar muito lindo. E agora, presta atenção nessas imagens, ouve, sente esse fichário que ficou muito incrível. E lembra, clique em gostei pra mim que me ajuda a divulgar o meu canal e o meu vídeo. É muito importante pra mim. E aí E aí E aí E aí E aí